Estão entendendo? Quem ajudar a passar com a droga atravessa de graça. A gente até devolve o dinheiro que já pagou. A gente não tem bagagem. Onde é que a gente esconder ou carregar esse pacote? Não tem que carregar. É só engolir. Eu vou... Eu lembrava de você o tempo todo. É mesmo, é? Tinha medo de nunca mais ver você. Quando a gente está em perigo, umas coisas muito doidas passam pela cabeça da gente. Quando eu estava lá no México, tudo o que eu deixei para trás ficava passando que nem um filme na minha cabeça. Ficava me perguntando como seria se estivesse no Brasil. Será que eu ia estar feliz? Será que eu ia estar com o chão? Será que a gente se casava de verdade? Mas eu sabia que eu nunca ia esquecer você. Que mesmo que eu conseguisse atravessar aquele rio, mesmo que eu conseguisse me dar bem nos Estados Unidos, sempre ia estar faltando você. Eu sentia a mesma coisa, viu, Sol? Não importava o quanto de fivela ou o prêmio que eu ganhasse, eu ia estar sentindo esse vazio assim dentro de mim. Tchau. Eu rezei muito para a Nossa Senhora Aparecida para tirar essa ideia de estrangeiro da tua cabeça. Eu pedi para ela trazer você de volta para mim. Ah, eu não devia nem estar falando para você, não, viu, Sol? Que você ia ficar muito propotente para cima de mim, mas é verdade, eu rezei muito. Mas eu rezei muito também para você, viu? Eu rezei para a Virgem de Guadalupe. Pedi para ela para proteger você, para eu nunca deixar ninguém roubar você de mim. Ah, então as duas escutaram a gente, né? Vem comigo. Vem, vamos até a casa da minha madrinha. Não, Sol, eu espero, olha. Olha que coisa doida. Se é verdade que a gente vive várias vidas, sabe que eu te encontrei em toda a vida que eu vivi? E eu fiquei doido por você em toda a vida que eu vivi, Sol. Sabe aquele dia que eu fiz a doma do cavalo para te salvar? Quando eu olhei para você, você estava com aquele olhar assim, apavorado. Meu Deus do céu, foi uma coisa muito estranha, porque eu lembrava de você, eu... Eu lembrava muito de você, eu só não conseguia lembrar teu nome. Você não acha isso forte? Mas você ficou um tempo tão fugindo de mim, não é? É, eu fude de você para te ganhar uma... Eu não sabia como é que essa história acabava, Sol. Eu tinha certeza que a gente tinha vivido tudo isso, tinha certeza. Eu sei muito bem como essa história acaba. Como é que acaba? Quer ver? Quer mais café? Obrigado. Só um minuto. Alô, Ramiro? Você gostou dele? Ih, não gosto de boizinho não, meu filho. O boizinho para mim não está com nada. É tudo cheio de nitidez, tudo não me rele. Não me rele? É, não me toque. Homem bonito para mim é peão. Diz apetado. Peão é muito macetanejo. Eu estava na estrada, já te disse. Aqui é assim, não é qualquer lugar que pegue essa porcaria. Já entendi, Ramiro, já entendi. Escuta aqui, eu vim atrás da pessoa certa, da pessoa que eu sei que vai fazer o serviço direito. Agora, se você quer colocar qualquer um para levar a mercadoria, segura as consequências, você está me ouvindo? Homem bonito para mim é Tião Egino, você conhece? Não. Hoje, não passa de hoje. Eu já estou aqui na casa que ela vai ficar hospedada. Estou só esperando ela chegar e a gente embarca. Claro que vai. Claro que vai topar. Aquela ali faz qualquer coisa para entrar nos Estados Unidos. Não tem uma vez que a viúva neutra passa por mim que não me deu uma biliscada no prazer. Ô, para com isso, Valdomiro. Como é que ninguém viu isso? E é para ver? Imagina, a viúva é uma mulher, uma mulher graduada, ela sabe dar uma biliscada na encolha, né? Ui! Não quero nem saber, estou fora. Ai, tomara que a madrinha lanheira todinha. Se fosse, eu ainda botava sal em cima. Como é que vai estragar um bonito desse? Não quer deixar para quem queira. Foi você que ele desfetiou? Foi, Bebela. Foi? Vai, é pecado. Repete, repete. Esculpa. Gado, mano. O que é isso, Dona Nilton? Não faça não. Fala que você parou em cima do meu longo. Fala, desgraçado. Não, não, Dona Nilton. Não foi ele que falou isso, não. O Dinho estava, era, defendendo a senhora. Mas, então, quem foi que falou para mim aquilo que disseram? Cadê o Carreirinha? Carreirinha! Cadê o Carreirinha? Quem falou da senhora, Dona Nilton? Foi o... Era um cara de fora. Ninguém conhece, não. O Dinho que botei ele para correr. Ó, Dona Nilton, na minha frente, pelo menos, ninguém vai faltar o respeito com a senhora, não, viu? Ai, meu Deus do céu. O que foi que eu fiz? Eu me achoquei muito, foi? Ai, meu Deus. Está ardendo, menino. Vamos lá pra casa, vamos lá pra casa que eu cuido de você. Eu faço um curativo, você vai ver, vai ficar bom. Vamos lá, vem. Vamos, 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 vamos. Só bate nele, só vai ele. Não bate em vocês? Oh, vamos lá.